Galera, eu tô aqui mais um vídeo aqui com vocês, hoje eu vou tá jogando aqui esse jogo de carro incrível chamado Alpha 8. Galera, eu simplesmente tenho que fazer tal, colocar o nome do personagem, que eu já fiz. Então, vamos continuar aqui jogando minha carreira, eu vou jogar aqui umas corridas com vocês. E vamos aí no clássico da Issa, toda a China. Iniciar a corrida. Galera, e vamos lá. Eu só tenho que pensar como pode ser a corrida, né? Terminar. Nossa. Nossa. Imagina como legal vai ser, galera. Nossa, essa corrida aí. Graças a vocês, pô. Né, galera? Caraca. Demora. Galera, nossa. Tá demorando pra carregar. Eu sou aquele maluco bolado. Vamos lá. Bora lá. Nossa. Bora lá. Mano, o cara é sarolho, velho. Mano, ele não consegue fazer o meu... Nossa, galera. Mano, o cara é burro, velho. Não, meu filho. Vai lá que você vai bater. Eu falo... Eu não acredito, galera. Eu tento andar aqui, dando mil anos pra gravar atrás do celular. E o cara vai perder, quer ver? Eu não acredito, velho. Segunda, terceira posição, tá bom, mas... Bora lá, galera. Eu não acredito, velho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.